Fala galera, olha só, JN Televisa e o programa Nosso Papa Famoso, hoje o pau tá quebrando de verdade galera, porque nós estamos aqui no Spartans K1 E agora a gente vai conversar com o moleque, mano, o maluco dominou geral aqui na luta Que é o Fábio Pimentel, Fábão, seja bem-vindo ao nosso canal meu parceiro E aí galera, beleza? Muito feliz aqui com essa oportunidade, né? Apareceu aí essa luta domingo passado, não tem nenhuma semana, o mestre Técio aí enviou o convite pra me participar E eu topei, foi uma semana de muito trampo, tive que perder 6 quilos aí em 5 dias Ontem eu acordei com 70 quilos e aí começamos aí a saga, o corte de peso E aí foi muito doloroso ontem pra cortar esses 3 quilos aí Eu já inicio o dia todo comigo aí, o JNilson, o Técio, todo mundo me apoiando aí E graças a Deus hoje chegamos aqui e foi esse show aí, mano Que maravilha! Então pera aí, você teve uma semana pra perder 6 quilos e subir no ringue agora e fazer aquilo tudo que você fez? Foram na verdade 5 dias pra perder 6 quilos, 5 dias E aí, mano, não deu outra, foi subir aí e mostrar o trabalho que a gente vem fazendo aqui, né? Tem um mês aí que eu cheguei aqui em São Paulo pra lutar o dia 7 do mês que vem Mas o trampo tá tão bom que a gente se garantiu e subiu aqui hoje pra dar esse show Que maravilha! Então no dia 7 você vai subir de novo, no dia 7 tem mais uma luta No dia 7 tem mais de Fábio Pimentel aí no Super Fighters K1 Ah, isso, ó, vocês já viram que o Fábio chegou com tudo, né? O cara se preparou pra essa luta de hoje em 5 dias, perdeu 6 quilos 6 quilos pra chegar aqui da show Então você já imagina aqui pra próxima luta do dia 7 Como que ele não vai estar? Porque agora a adrenalina tá a mil, né? A adrenalina tá a mil ainda, quero aproveitar aí Hoje é um dia muito especial pra mim, é o meu aniversário Entendeu? E o JNilson e o Técio que me dão esse presente de estar estreando aqui em São Paulo Vestindo a camisa da TF Team Quero mandar um abraço especial lá pra minha família, lá em Alagoas Pros meus amigos lá em Alagoas, Lagoa Cumprida Todo mundo me acompanha, mandando mensagem aí de carinho, de incentivo Aracaju Sergipe, próprio A Mandar um abraço aí pra minha esposa, que tá em casa me dando todo apoio Os meus filhos E hoje quando chegar em casa é só sucesso Cara, então aqui já deixo também os parabéns aqui em nome de toda a equipe JN aqui pra você, viu? Parabéns, que Deus continue te abençoando grandemente Essa é a primeira medalha que você ganha, né? Essa é a primeira medalha aqui em São Paulo A minha estreia hoje E tô muito feliz, ó, meu presente de aniversário Caramba, parabéns, João, por todo o presente Por todo o trabalho que você vem fazendo junto com a equipe TFD do Tércio Com o G, a gente acompanha o trabalho deles Juntamente com o Jonas Júlio, né, o Salsicha E agora a gente tá vendo todo o trabalho que ele tá desenvolvendo com você também E daqui a pouco vai ter mais um companheiro de vocês aqui no palco Em cima do ringue também, né? Tem sim, tem o Yuri Costa Que vai fazer a luta aí na categoria de 60kg E ainda falando pra vocês aí Que eu vim aqui em São Paulo pra visitar a equipe do JN Eu tenho um sonho de conhecer o Salsicha E hoje eu treino junto com ele, né? Caramba, que da hora Os olhos e o eixo de lágrimas Só em pensar nisso Que hoje eu tô defendendo a equipe do homem Cara, então isso é da hora, galera Esse é o universo da luta, né, mano? É isso que motiva a gente, né? Quando a gente realiza Tem a possibilidade de realizar esses sonhos, né? E hoje, como você falou Você veio pra visitar Veio pra conhecer o cara Hoje treina com ele Pega dicas com ele Tá aprendendo com ele E a gente viu Todo esse aprendizado Todo o esforço Aqui em cima do Henrique Porque você deu um show Você realmente bateu muito, hein? Você soltou o braço no mano, né? Daquele jeito O Salsicha sempre me fala Mano, lá em cima é você Então faz seu jogo E você é um monstro lá em cima Então é isso que eu escuto dele, né? As dicas do campeão As dicas de um dos melhores técnicos aqui Revelação do São Paulo Eu tenho certeza que esse homem aí é reconhecido Tanto ele como o Técio Genício Honório, ó Esse nome aí desse monstro É isso aí, galera Bom, Yuri, mais uma vez, mano Parabéns pela vitória Que Deus continua te abençoando Parabéns pelo seu aniversário Olha esse presentão aqui, ó Tem presente de aniversário melhor, velho? Tem não Tem presente de aniversário melhor Mano, você estrear Depois de cinco dias de preparação Perder seis quilos No dia do aniversário Ser campeão Não é uma coisa simples Não é uma coisa fácil Mas esse cara aqui mostrou a determinação E o foco Quando você tem determinação e foco Nada mais importa Você vai pra cima E dá o seu melhor Mano, mais uma vez Parabéns, irmãozão E o que você precisar As portas do canal Estão mais do que abertas pra você, irmão Muito obrigado Por tudo sempre Vocês aí, cara Estão no meu coração O acolhimento aqui Que vocês dão a gente É surreal, cara Tamo junto sempre A gente tá aqui Exatamente pra isso, mano É pra acolher vocês mesmo Tá ligado? Pra mostrar O que o resto do pessoal Não quer fazer Não quer mostrar Eu lembro muito bem Das primeiras lutas do Salsicha Que ninguém queria falar com ele Ninguém queria tirar foto dele Quando ele foi campeão Lá do WGP Todo mundo queria falar com ele Aí veio o Fox Aí veio o SBT Aí Lance queria Jogou matéria dele na internet Quando ele fez e aconteceu, né Então a gente tá aqui Exatamente pra mostrar O que os caras Não querem mostrar, tá ligado? Não é só quando o atleta Atinge o auge do auge O Salsicha já tá caminhando pra isso Mas a gente tá aqui Pra mostrar também, mano Todo o esforço de vocês Que estão batalhando Por um lugar ao sol A gente sabe que não é fácil Você em cinco dias Se preparar Da mesma forma Que não é fácil Você estar se preparando Pra sua luta No dia sete Tá ligado? Mas olha aqui Você em uma semana Perdeu seis quilos No dia do seu aniversário Sua família tá em casa Você poderia estar lá Comemorando Mas tá aqui Tá atrás do seu sonho Tá ligado? Então é por isso Que a JN Televisão Tá aqui, irmão Pra mostrar isso Cara, e pra ajudar Você e o mundo A conhecer todo o seu trabalho Então, irmão Por quem precisar Conta com a gente Viu, Bruno? Muito obrigado aí Por ajudar um sonhador aí Viu? Tamo junto Tamo junto sempre Daquele jeito, galera Daqui a pouco a gente volta Com mais entrevistas Valeu! Tchau Tchau